Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal WA Fazendas Agro. Eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas. Nessa oportunidade, eu vou agradecer a Deus por tudo e por todos e dou boas-vindas a você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero falar de uma propriedade interessante, de uma região com plena valorização. Você que pensa em um negócio, para investimento, pensando em produtividade ou ganho patrimonial ou até mesmo uma área para carteira de receitas, ou seja, através de arrendamentos, pode ser oportunidade. A propriedade tem dupla aptidão, atualmente está com pecuária e agricultura, mas a mesma tem condição de expandir usando toda a sua capacidade e ampliando a sua produtividade. Eu quero agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal, desde já, por confiar no nosso trabalho e se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, venha juntamente conosco somar aqui nesse canal, diariamente receber várias ofertas. Lembre de ativar o sininho da notificação e vamos para o conteúdo. A propriedade é de 3.712 hectares, ou seja, o mesmo que 767 alqueres goianos. A mesma está situada no município de Itacajá, Tocantins, região de Santa Maria e Pedro Afonso. A mesma conta com a seguinte logística. 275 quilômetros de Palmas, capital do estado, onde conta com uma excelente logística aérea, com voos comerciais todos os dias para várias capitais do Brasil. 21 quilômetros da cidade de Santa Maria, 80 quilômetros de Pedro Afonso, onde concentra leilhões, várias unidades de recimento de grãos e outros meios logísticos ali da micro região. E também a 130 quilômetros de Guaraí, Tocantins, uma cidade de aproximadamente quase 30 mil habitantes, já na beira da BR-153, onde tem ainda, onde conta com uma excelente logística. Peças para máquinas, agrícolas, implementos e outros. Também em torno de 230 quilômetros de Araguaína, Tocantins, cidade polo logístico da região norte, extremo norte do estado, com aproximadamente 190 mil habitantes. Vamos falar das bentriturias dessa propriedade. O que ela tem? Uma casa-sede simples, com energia elétrica, água encanada, 600 hectares de lavoura consolidada, plantando, detalhes, zona de safra, safrinha, ali na região, 500 hectares de pastagens, 110 hectares de área, finalizando o preparo para o plantio de soja para a safra 21-22, estrutura de curral, ou seja, básica para manejo de bovinos, cercas em volta, e algumas divisões de pasto. E outras benfeitorias não descritas. A propriedade tem um solo misto, mas predomina lato arenoso, ou seja, um solo que fica na faixa de 15% a 30% de teor de argila. O relevo dela é plana e levemente descaída, possibilitando muito bem a mecanização através de máquinas e até mesmo trabalhar com colhedeira e outras máquinas. vegetação média, recursos hídricos, dois corcos perene e algumas nascentes, reserva legal ali é 35%, precipitação biométrica da região ali em torno de 1.600 milímetros de outubro ao mês de maio, meado do mês, com chuvas bem distribuídas, possibilitando boa produtividade. Documentação da propriedade, é posse, o que é? Não, é escriturado, registrado em cartório, ok, documentação. Wesley, qual o valor dessa propriedade? 7.231 por hectare, valor por alqueir, 35 mil por alqueire, terra plantando soja com esse preço do Tocantins é oportunidade. A, é oportunidade. Valor total 26.845.000. A, conheço bem a propriedade, a uma região que está desenvolvendo e para mais informações estão os meus contatos aí na tela, o nosso site que está em manutenção esses dias, mas logo, logo estará funcionando, operando perfeitamente, o nosso próprio canal do YouTube que tem aí mais de 100 fazendas disponíveis à venda. a vendas e um abraço a todos vocês, ficam com Deus, até o próximo vídeo.